Se bem-vindo ao Santo Aprisco, tu que acabas de aceitar De Jesus o sacrifício que na cruz se fez provar Nossos dias são mais belos, há mais sol em nosso amor Nossos atos são sinceros na presença do Senhor Se bem-vindo ao Santo Aprisco, Deus nos ouve em oração Quando os nossos pés vacilam, Ele estende-nos a mão Nossos dias são mais belos, há mais sol em nosso amor Nossos atos são sinceros na presença do Senhor Se bem-vindo ao Santo Aprisco, tudo agora é paz e luz Recebeste nova vida nesse encontro com Jesus Nossos dias são mais belos, há mais sol em nosso amor Nossos atos são sinceros na presença do Senhor Nossos dias são mais belos, há mais sol em nosso amor Nossos dias são mais belos, há mais sol em nosso amor